horas por aí, e pode continuar, Felipinho, ah, porque tá com a, vou tirar essa, esse flash aqui, eu sei que eu estou aqui tentando, tô me esforçando pra cuidar dessa turminha aqui, e botei o Mateus pra interagir com essa turminha, esse aqui é o Eduardo, que é filho da Deus, esse aqui é primo dele, filho da minha sobrinha Gelli, e ali o Mateusão, aí eu peço pro Mateus fazer coisas que sejam interessantes pra ele, só que o Mateus só quer fazer pirâmide, aí vai começar a contar a história das pirâmides, né, coisas de cinco mil anos, seis mil anos, sei lá, olha, a torre de Babel, meu Deus do céu, eu já me esforcei, gente, eu já tentei, eu já folhava, senti no chão, já disse o Mateus, aí ele fez alguma coisa ali, quando foi toando forma de um avião, algo assim, rapidinho, as crianças interagiram com ele, isso é muito pequenininho, né, mas ele começa a fazer essas coisas que são do interesse dele, não das crianças, eu digo, não faça isso, eu ensino muito a ele como é que se interage com a criança, o principal ele fez, sentou no chão, né, tá ali, e estão se dando bem, né, esse rapazinho aqui é filho do meu sobrinho que está no hospital, né, o Raul aqui é filho da Deus, e a mãe dele tá viajando, nesse momento na estrada pra Itarema, pra voltar amanhã bem cedo, né, é isso, a correria é grande, gente, é isso aí, e o importante é que, né, sejamos vitoriosos, tudo que nós queremos é que precisamos, na verdade, você já sabe, o Raul, olha que lindo, o Raul, ele tá chamando, gente, ele chamou os priminhos pra ver o trabalho dele, gente, olha aí, lindo, Raul, viu, não? Interação legal. Foi lindo, eu não sabia que ele ia fazer isso, poxa, eu tinha desliguei a cama no momento alto aqui da coisa, ele ficou, ó, 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 aí, querendo, puxando os meninos pra ver o desenho dele, que lindo, rapaz, gente, já são 18 aí, qualquer coisa, eu estou na casa da minha irmã, esse rapazinho aqui é filho do Ladilson, é tio do Heitor, né, esse aqui vai completar dois anos, dia 20 de maio, o Heitor cobertou dois anos, dia 25 de março, e é isso, agora nós estamos todos na torcida pela recuperação do Ladilson, que é o pai desse rapazinho aqui, a mãe dele pegou a estrada em direção a Itarema, e vem amanhã cedo, se Deus quiser, é longe ainda aqui, viu, é isso, e nós ficamos aqui cuidando dele, eu não esperava que desse tão certo, enquanto, enquanto a irmã dele, que ficou cuidando dele aqui um pouco, é, foi, se, se preparar pra ir pro colégio, que ela estudou à noite, é isso aí, e eu estou aqui, vendo cada coisa linda, que vocês não imaginam, foi difícil no início, que o Matheus queria fazer só pirando do sol, torre de Babel, não sei mais o que, e eles ficaram assim meio, meio que cada um na sua, depois eles, ah, se misturaram, foi interação total, e esse aqui é todo, temos desenho, rapaz, olha, olha, olha aí, olha aí, vocês já sabem, é que meu sobrinho, o pai desse garotinho bonitinho aqui, e a cara do pai, quando é anúncio, vença, supere as adversidades, né, que ele está na UTI, meu Zé Fanta, é isso aí, olha aí, olha aí que legal, os três aí, viu, olha que legal, Raul, Matheus e Filipe, aqui é a casa da avó dos dois aí, né, da minha irmã, e nós estamos aqui cuidando dele um pouquinho, enquanto a turma pode tomar de conta, que a mãe desse aqui está na estrada, ele vai para Itarema, e volta amanhã cedo, se Deus quiser, como eu já falei, esse rapazinho aqui, é o filho do Adilson, que está, né, não, não, pera, tem, nosso tal, olha aqui, que interação maravilhosa, Thaís, vai, segura, vai, comenta isso, né, Thaís, deu certo, deu certo, gente, eles no início não estavam entendendo, mas depois começaram a gostar, Matheus só quer fazer a torre de Babel, pirando do sol, não sei o que, mas aí, deu certo, deu certo, eles resistiram um bom tempo, ficaram tentando fazer outras coisas que, é, aquilo, que, aquela, sabe, é, aquela, coisa que, rapidamente, você sabe o que é, não estavam esperando, mas começaram a ver a, a construção ali, subindo, pronto, aí, olha aí, olha aí, lindo, viu, só faltou o Heitor, porque não está aqui, o Heitor, a mãe dele está aqui, atrás de mim, deixou a gente, o Heitor, não, o Heitor está na casa do avô, rapaz, que é para a mãe ir para o colégio, e vai dar certo tudo, se Deus quiser, né, Thaís, vai dar tempo, vai, a toa de Babel caída, a toa de Babel caída, quando todo mundo não se vêem falar mais a mesma língua, como é que é? quando ninguém mais se vêem falar mais a mesma língua, ah, é? a visão de línguas, foi mesmo, Matheus? é, foi assim, Matheus? foi, um fala, ele fala, falava indo-arábico, e o outro falava, indo-arábico, não, indo-arábico é de são números, é, Matheus, isso, Matheus, o que dizem, é falo das confusões, Matheus, o desentendimento, as desavenças, Matheus, e não deu nada certo, exatamente, está muito materiais, e não tem uma mão de obra, Matheus, pode fazer outra coisa agora? Bora, um castelo? Um castelo ficaria legal, viu aí, gente, está ouvindo, gente? tipo, uma igreja, né? olha aí, gente, legal, estão trabalhando junto, e tem, olha aí, planejamento aí, gente, tipo, reis magos, irmão, os reis magos deram o que, rapaz? incenso, ouro, ouro e mirra, o que que simbolizava, no caso? ouro, realeza, realeza, mirra, sensação, pureza, olha aí, viu? olha aí, viu? você já me falou isso uma vez, hein? ok, olha aí, olha que legal, gente, mas está muito bom isso aqui, um quarto, um quarto aqui, e eu cheguei, fiquei com eles aqui, enquanto a Thaís, cuidava na, né, para ser já dar para o colégio, e está aí, deu certo demais, deu certo porque Matheus, conseguiu a interação deles, que Matheus ficou procurando fazer só pirâmide do sol, torre de Babel, não sei o que, e eles não estavam entendendo, mas depois eles, interagiram legal, olha aqui, Matheus, Matheus trabalhando, é o Raul trabalhando, né, Matheus, por favor, por favor, tá, outro trabalhando ali, com o auxílio generoso do clima, é, grande, Felipe, gente, essa aqui é meu afilhado, viu? E a Thaís, que está aqui, é minha filhada também, que é a mãe do Heitor, que não está aqui, eu acho que a outra torre, o Heitor já foi para a casa do avô, enquanto ela vai para o colégio, ele é muito drudado no avô, esse Heitor, gente, é neto do Ladilson, o Heitor, é tio desse aqui, olha, o Heitor é desse aqui, não, não, Felipe, mas está nessa parte, está, aí quase um teto, está, não, 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 falei o contrário, foi? Esse aqui é tio do Heitor, o Raul é tio do Heitor, olha, gente, é mais novo que ele uns dias, mas é tio do Heitor, esse aqui vai fazer dois anos agora no dia 20 de maio, né, está certo, está certo, o Raul vai fazer dois anos no dia 20 de maio, que é o tio do Heitor, o Heitor vai fazer dois anos no dia 25 de março, não é, Thaís, hein, o Heitor vai fazer dois anos no dia 25 de março, e esse aqui vai fazer dois anos, o tio dele, no caso, que é o Raul Apico, no dia 20 de maio, é, é o mesmo aniversário do tio dele, do Eus, né, ele sabe melhor, é, é, foi bom demais, é, é bom demais, pronto, eu vou fazer uma ponte, gente, é lindo isso aqui, viu, fazer uma ponte, rápido, vai rápido, olha aí, pedindo de novo, bota Deus, bota Deus, bota Deus, ele não gosta de escuro, ele não gosta de escuro, escuro no quintal, propaganda, olha aí, olha aí, olha gente, olha gente, quem estava pedindo o tempo todo para ver mais, vê de novo, olha aí, esse é o Raul, é o Raul, foi a maior festa, quando Mateus conseguiu, fazer com que ele visse isso aqui, o mundo da Lego, pensa na festa, foi buscar as tias pelo braço, acabou, acabou, ele, pediu para botar de novo, o Raul, 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 olha o que o Mateus quer, tu sabe, tu tem ideia de quanto custa um brinquedinho desse, Mateus? Mateus, isso aí, Mateus, e Mateus, só ver a televisão, Mateus, é ver assim, Mateus, na internet mesmo, 300 reais, é completo, gente, olha só, foi festa, muita festa aqui, muita festa, Mateus, há muito tempo, Mateus insiste com essas crianças, elas gostaram do interesse dele, tá aí, esse aqui deu certo, Mateus é louco por isso aí, ele disse que é para criança e adulto, é mesmo, cadê o Felipe, olha ali o outro, gostou Felipe? gostou Felipe? deu errado aí, hein? deu errado aí, o que foi que deu errado? o trem saiu? o trem saiu? o trem saiu? saiu do que? descarilou, descarilou? foi, você nem viu, mas é, mas faz parte do show, meu Deus do céu, como é legal, gente, a mãe dele está viajando, foi, pegou a estrada, esse aqui é filho do meu sobrinho, está no hospital, e a gente ficou aqui, exatamente, se esforçando, para deixá-lo à vontade, e olha onde, onde ele ficou, mais à vontade, como ele ficou mais à vontade, foi bom, vendo isso aqui, que o Mateus botou, botou, ficou aqui insistindo, insistindo até que deu certo, o que foi, e hoje conseguiu, pronto, olha aqui, quem fez a maior festa, o Raul, o Raul ficou pegando pelo braço das tias aqui, para ver, o trem, como é que o trem faz? filme, assim, filme, mas gente, ele gostou, ele não consegue nem sentar, ele já foi pegar as tias pelo braço, pela irmã pelo braço, olha lá, olha lá, olha lá, olha aí, o Matheus, o Matheus fazia, disse, o Matheus queria mostrar isso, para esses meninos, ele disse, que é o mundo da leva, olha aí, mas é lindo mesmo, é lindo mesmo, é bonito, é bonito, olha o trem, filme, 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 filme,